Segundo o Código de Trânsito Brasileiro, uma rodovia é, por definição, uma via rural. Quando atravessa a área urbana, como em Campos, no norte fluminense, geralmente apresenta transtornos, caso não sejam feitas adaptações. O plano diretor de Campos já prevê que a BR seja retirada do espaço centro-urbano num novo traçado, que já passe ao largo do tecido urbano. Isso colocaria uma situação que automóveis, carros, caminhões, que não precisariam passar por aqui, que estão só de passagem, não precisariam cruzar a cidade. E aí não haveria necessidade de duplicação, nada disso. Além disso, a BR, além desse trânsito pesado, que causa congestionamento, que causa tudo mais, ela se torna um obstáculo à livre circulação de ciclistas, de pedestres, porque ela é uma grande barreira, que se torna um enclave nesse processo. Diante de uma possível revisão do contrato de concessão, em março deste ano, a Prefeitura de Campos encaminhou o ofício à NTT, Agência Nacional de Transportes, com reivindicações de melhorias na rodovia. A construção de um contorno de Campos é uma obra que, devido à sua extensão, vai demandar tempo, correto? E, enquanto isso, nós não podemos ficar sofrendo os impactos do trânsito rodoviário na área urbana, como vem acontecendo. São 124 quilômetros da BR-101 em Campos, e cerca de 30 quilômetros cortam a área urbana. Há anos, as alternativas para reduzir o tráfego de veículos pesados na cidade é tema de discussões e projetos. Quanto mais espaço você cria, mais carros virão, e é simplesmente um ciclo. Então, a cada nova duplicação, você vai resolver o problema por um tempo, mas, com o tempo, os carros virão novamente, mais carros, e aí você terá novas formas, como já aconteceu em outros momentos na história dessa cidade. Então, na verdade, o que eu acho que é o mais adequado é mudar o viés de planejamento urbano, voltar ele para uma cidade voltada para as pessoas e não para os carros. Em vez de um pensamento rodoviarista, partir para um pensamento de cidade para pessoas. Levar o tráfego da rodovia para fora da área central do município é um consenso, mas é também um processo sem prazo para iniciar. E um contorno desse é uma obra bastante demorada. Exige elaboração de projeto detalhado, exige desapropriação de áreas, exige licenciamento ambiental. Tudo isso demanda tempo e exige a construção da obra.